Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus e uma boa noite para todos, amém? Graças a Deus. Eu não vou demorar não, abra sua Bíblia aí por favor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. E versículo de número 24, estamos felizes porque estaremos participando da mesa do Senhor já já e você que não participe, faça o seu esforço de fé para que você venha estar diante dessa mesa, ore por nós, amém? Porque tem tempo que estamos querendo fazer um batismo aqui, mas todas essas dificuldades que estão aí no país, também acabaram prejudicando esse trabalho. Mas, em breve nós estaremos aí fazendo o batismo da igreja, tá bom? Não vai demorar não, crente tem que ter paciência, crente ansioso não tem o Espírito Santo ainda não, né? Que é o que mais a Bíblia nos fala para a gente ter paciência, esperar, confiar, descansar, daí para frente. Os que encontraram digam graças a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24, diz assim. Amém, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, amém? Bíblia na cadeira, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, teu nome é santo, tu reina para todo sempre, te agradecemos por esta reunião, por este povo santo que aqui está, declarando que só tu és Deus, que não há outro caminho, um povo que está dizendo que não tem mais nenhuma parte com o mundo, mas estão diante da tua presença para te adorar e te exaltar. Senhor, tu já estás presente aqui, eu só te peço que conforme a tua palavra seja pregada e ela é verdade, ó Pai, o Senhor possa manifestar tudo aquilo que o Evangelho promete ao que crê. Que o Senhor possa curar nesta noite, que o Senhor possa restaurar a fé, que o Senhor possa fazer milagres, meu Pai. Cura o corpo, cura a mente, cura o emocional, livra, Senhor, quebra cadeias amarras, tu és o libertador, Senhor, veio para libertar os cativos e oprimidos. Então faça isso esta noite, porque é o que nós te pedimos e te engrandecemos. Que a tua glória continue descendo sobre esta casa e que nós continuemos, meu Pai, exaltando e louvando o teu nome. Joga por terra, Senhor, todo o impedimento, toda a força contrária ao entendimento da tua palavra e a verdadeira adoração. Só quem veio para adorar o Senhor Jesus nesta noite e louvar o seu nome, aplauda Ele. Se não é batizado, fica no glória a Deus e aleluia. Mas se é batizado no Espírito Santo, começa a falar em línguas, porque Ele está aqui neste lugar. Terguia no Saramaya, alavai, terrestre, e de fato, você aceita o seu lugar, amém? Glória a Deus. Os pessoal da mesa disseram, quando eu peguei, essa caixa estava muito alta. Eu já falei para vocês, regularem aí e aqui. É por isso que chego no fim da palavra, não tem microfone, não tem caixa, não tem mais nada. Porque o retorno para mim está ótimo aqui, amém? Obrigado. Se para vocês aí estiver bom, está tudo certo. Igreja do Senhor, este texto que foi lido, o texto conhecido, A maioria da igreja deve saber, porque quase todos aqui estudam conosco a palavra, né? E todos que são membros sabem que o culto de doutrina é uma obrigação, né? Fica difícil você dizer que é um membro de uma igreja e não tem parte nem com a reunião para o estudo da palavra, né? Então, assim, esse cristianismo, essa religião evangélica moderna é meia desvirtuada, né? O evangelho consiste em comunhão, né? Devemos congregar, estar na palavra de Deus, devemos ter comunhão com os irmãos na oração e na palavra. Agora, se nos reunirmos para ficarmos conversando sobre o dólar, o real, a política, a esquerda, a direita, o futebol, Isso não é reunião cristã. Reunião cristã começa quando o nome de Jesus é entronizado, chamado para dentro, E ele começa a dirigir o que a gente fala e o que a gente faz, amém? Então, se você está meio afastado dos caminhos, né? Então volte, porque a qualquer momento a trombeta estará suando e quem brincou vai chorar amargamente O preço da derrota, da vergonha de não ter assumido a sua fé como homem, como mulher de verdade. Mas aqueles que lutaram e lutam, têm abandonado tantas coisas, até com lágrimas para dizer Jesus, eu continuo na sua presença, mesmo fraco, mesmo cansado, esses eu sei que tem uma coroa te esperando, Tem um abraço gostoso do Pai, aleluia! E tem uma eternidade que nada nesse mundo pode comprar para nos receber. Pois bem, mesa do Senhor é ceia na escola de ministros aqui, nós estamos terminando o curso sobre essa questão. Os que estudam já sabem que toda essa ceia que a gente comemora, que a gente participa, é oriunda da Páscoa, Que foi uma festa ordenada para comemorar a libertação do povo de Deus, que era descendência de Abraão, Tinha chamada, tinha terra esperando, mas era todo mundo escravo. Porque não adianta você dizer que é filho de Deus, que você é crente, se você ainda é escravo do diabo. O que importa é ser livre. E só Jesus pode libertar o homem e a mulher na terra. E desta festa, o cumprimento vem, Mateus 26, você vai ler claramente, Que quando Jesus se apresenta naquele lugar com os discípulos, ele está se oferecendo como o cordeiro. Então, tudo é substituído. Não haveria vinho a partir daquele momento. Haveria um sangue derramado na cruz, que valeria pela justificação e redenção de muitos. Porque ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Não de todos, porque nem todos creem, nem todos querem. Ele morreu por todos, mas o seu sacrifício vai valer sobre muitos. Porque há uma minoria que é ignorante, desprovida de inteligência, que troca Jesus por qualquer coisa desta terra. Mas aqueles que trocaram todas as coisas desta terra por Jesus, são bem-aventurados. E se você é um desses, você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus, porque Ele merece. Querida igreja, preste atenção que neste momento há muitas pessoas sentadas em várias mesas. Mesas de bares, mesas de fofoca, até a mesa de Jezabel entra na história, né? Mas é lindo que neste lugar foi posta diante de nós uma mesa santa. Porque na cultura judaica, para quem não sabe, a casa de um sacerdote é o seu templo, é a sua sinagoga. Aqueles que vão comer na mesa são ao mesmo tempo sacerdotes e o alimento é o sacrifício. Na cultura também judaica, nós sabemos que este pano que cobre a mesa representa uma divisão do santo para o santo dos santos, né? Até aonde o pano está sendo visível, é o lugar santo, o lugar onde numa comunhão de santidade, as pessoas sentam para comunhão com Deus e com os convidados. Já aonde os pés entram, e aonde os pés entram, olho não pode ver, porque está dentro da mesa, está além do forro, é o santo dos santos. É o lugar aonde há simbolicamente a presença augusta de Deus, santa e tremenda. Não é à toa que todos aqueles serafins encobriam o rosto, eles também encobriam seus pés, né? E com duas asas eles voavam dizendo santo, ou seja, kadosh, kadosh é o Senhor, né? Então, nós estamos aqui diante de um ritual de santidade, nossos pés ficam dentro da mesa, debaixo da mesa, por quê? Porque Jesus nos deu a palavra da salvação. Tomé perguntou, mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, você quer mais o quê? Então, quando Jesus está ensinando, ele disse a Pedro, não precisam de mais nada, porque vós já estão limpos pela minha palavra. Todo aquele que ouve a palavra de Deus, ele é purificado pelo Espírito Santo. Ouve não é ouvir, de entrar e sair no ouvido, como muitos fazem, não. É de guardar no coração com temor, com respeito. Eu sou de uma época que as pessoas, quando chegava a hora da palavra, os olhos se abriam, a perna ficava bamba, o estômago parecia que você tinha andado numa montanha russa. E todo esse nervosismo para ouvir uma profecia, uma palavra que não vem de homens, mas que vem do céu. E eu ainda sou assim, eu quando estou prestes a ouvir uma palavra que não vem do homem, eu fico emocionado, eu preparo meu coração, eu me derramo diante dele, eu fico ligado para receber a bênção. Porque eu sei, irmãos, que a palavra que sai da boca de Jesus, ainda muda a história, ainda cura o ferido, ainda levanta o caído, e ainda mostra para Satanás, que ele é dono de tudo nessa terra. E o que é tremendo, que todo esse ritual profético, já preguei muitas vezes, sobre os quatro significados da Páscoa, apontando para a ceia. Mas o que é lindo, é que aquilo que o povo viveu fisicamente, por um momento, para depois da sua morte, sabe lá para onde eles iriam? A igreja vive espiritualmente para toda a eternidade. Se a Páscoa libertou um povo de uma nação para entrar em outra, a ceia do Senhor liberta a sua alma para sair da terra, e morar eternamente com Deus. Então nós temos livramento na ceia, nós temos a comunhão com o Senhor, nós temos a graça do Cristo Eterno, nós temos a redenção pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus Cristo, seu corpo entregue na cruz. O autor aos hebreus vai dizer que nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas necessidades. Eu sei que tem gente que tem vergonha de contar para Deus que pecou, que errou, que é falho, e que sofre, e que tem problemas, mas o meu sumo sacerdote, que vive para interceder diante de mim, todos os dias, diante do Pai, ele veio como homem, ele veio como a minha estrutura, e o autor aos hebreus vai dizer que ele veio a semelhança dos irmãos. Deus, aleluia, porque nós não temos um sacerdote que não possa entender o que passamos. Como ele interceder diante de um Deus santo, todo poderoso, que não morre e nunca vai morrer, que não peca, que não erra, que não pega febre, nem coronavírus. Como é que um Deus como esse entender o que é doença, o que é depressão, o que é a dor de um divórcio, o que é a dor da perca de um ente querido, o que é padecer no corpo, padecer traumas da alma de infância, devido a lares desconstruídos, maus tratos, abusos, enfim, como é que Deus entender isso? Porque no Antigo Testamento, o relacionamento de Deus como o Senhor com o seu povo, embora em muitas teofanias, isto é, teofania, Deus se manifesta em forma corpórea, nós vemos Ele como o anjo do Senhor, vemos como o Shekinah, vemos como uma rocha que sustentava e seguia o povo no deserto, mas de todas as formas que Deus se manifestava no Antigo Testamento, o relacionamento era muito incomum. Note que toda vez que Deus falava uma coisa e o povo não obedecia, logo Deus se irava e Deus começava a lançar os seus juízos. É certo que uma história da Bíblia vai nos dizer que devido a uma rebelião por causa da autoridade de Moisés e de Arão, Deus resolveu o problema de uma forma muito simples, abriu a terra e engoliu todos os rebeldes, suas famílias e suas casas. Nós vemos também que uma geração inteira morreu no deserto, Deus disse a Moisés, prepare porque essa geração vai enterrar muito o corpo, vai ter muita sepultura, sabe por quê? Porque na minha terra não entra murmurador, na minha terra não entra gente que não sabe o que quer, que está com o pé no Egito e outro na terra prometida. Deus resolvia as coisas de uma forma rápida, não tinha problema, errou, deu lugar, acabou, desce ou some da frente. Então, nós vimos um povo que temia tanto a Deus, tinha tanto medo do Senhor, que por não pronunciar o seu nome, isso por medo, esqueceram até como era o nome do Deus que eles serviam, vocês acreditam nisso? Então, eles viam do tetragrama YHVH, que nós colocamos e transliteramos para Javé, Jeová, para começar a reconstruir uma identidade. Só que eles viam um Deus que era mau, um Deus que era ruim, mas não viam a face da bondade de Deus e assim tem muita gente hoje, irmãos. A gente só quer ver o lado ruim de Deus, que Deus cobra, que Deus é ruim, que Deus desce a sepultura, que Deus toca, mas você não viu o lado bom, da paciência, da misericórdia que Deus teve contigo e ainda tem todos os dias os livramentos que Ele te dá, a graça que vem te sustentando, a oportunidade de ouvir o Evangelho da salvação. Deus faz tantas coisas, colocam pessoas nos nossos caminhos, que são como anjos, que nos ajudam a seguir e encontrar o caminho. Pois bem, o povo naquela época só via a faceta do juízo de Deus, mas não via o amor. E eu gosto de dizer bem claro, Deus é amor, é a palavra que diz. Só que o amor é uma moeda de dois lados. Amor não é ficar dizendo, vai, fica do jeito que você está, porque eu te amo. Vai, não tem compromisso nenhum, porque eu te amo. Vai, continua com esse seu coração ruim, maldoso, seus pensamentos pecaminosos, suicidas, homicidas, que eu vou deixar você seguir esse caminho, porque eu te amo. Não! Amor não é deixar você fazer o que você quer. Isso para mim é falta de amor. Se eu tenho um filho e deixo meu filho ser criado de qualquer jeito, não dou educação, não ensino a banhar, não ensino a respeitar os mais velhos, não ensino a lavar uma louça, eu não amo meu filho. Dando tudo que ele quer, dinheiro, celular, chiclete, balinha. Isso é falta de amor. Por quê? Porque uma criança que cresce fazendo tudo que quer, a Bíblia diz que ela envergonha o pai, envergonha a mãe, segue o caminho do tolo. E qual é o seu fim? A morte e o sofrimento. Mas aquele que é corrigido, que ainda o ouço, não, não pode, e que é disciplinado, ele tem a chance de ter um futuro melhor. Ele tem a chance de viver e ver coisas que qualquer um não pode ver. Porque a educação faz parte do amor de Deus. A disciplina faz parte do amor de Deus. O autor aos hebreus, voltando a falar, vai nos dizer também que Deus discipline, açoita todo aquele que ele tem por filho e ama. Se ele não disciplina, então tu não é filho, tu é bastardo. Se você, irmão, que está sendo disciplinado por Deus em alguma área da sua vida, está aí reclamando, falando besteira, botando culpa em pastor, botando culpa em igreja, redobre a língua, feche a sua boca e agradeça, porque ainda há esperança. Pior vai ser quando Deus te entregar nos teus caminhos. Pior é quando aquela pessoa que está ligando o zap e dizendo, volta para a igreja, para de ir atrás de você. Aí você vai ver o que é, irmão. Então Jesus é a expressão exata do ser divino. Você vai ver que Jesus vai mostrar aquilo que os homens não viam, porque os homens só viam o que eles queriam ver, egoistamente. Isso dentro das religiões do hedonismo estava infectado até mesmo dentro do povo de Deus. Jesus vai aparecer e vai mostrar que ao contrário, que Deus ama, que Deus é carente de relacionamento, que Deus quer o homem com ele, quer o homem como seu amigo. Deus fez projetos maravilhosos. Então toda a profecia de salvação, de justiça, a profecia dos milagres, da restituição desse firmamento, da derrota de Satanás, está unida e personificada em Jesus. Jesus vem como a resposta do amor de Deus para a humanidade. Quando este homem chega, o impacto é tão grande que a história foi mudada. O mundo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque antes dele era só barbaridade. Os homens resolviam as coisas, era na faca mesmo, era arrancando a cabeça. Era uma briga danada, ninguém se amava, não tinha paz. O pobre era oprimido, sem dor. Aí vem Jesus, começa a ensinar o amor. Aí vem Jesus, começa a mostrar que nós não fomos feitos para isso. Aí vem Jesus, começa a mostrar que há um lugar melhor. E este lugar melhor pode começar dentro de nós. E vai refletindo ao redor, nas pessoas que nos cercam. E assim o céu começa a ser mostrado como uma parte, ou um voucher, ou uma demonstração do que será o reino de Deus na eternidade. Lá no céu, na nova Jerusalém, Jesus começa a curar o cego. Jesus começa a perdoar pecadores. Jesus começa a acreditar em homens que ninguém acreditava. Pessoas ignorantes, pessoas leigas, pessoas frustradas, se tornaram grandes homens, grandes convencedores de pessoas a andarem na luz, a serem melhores. Estes homens vão mudar o mundo. Por quê? Porque conheceram a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E olha só o que é tremendo. A palavra, os evangelhos nos dão o testemunho da graça, da grandeza de Deus. E de que é impossível uma pessoa se encontrar com Jesus e permanecer da mesma forma. Irmão, se você vem para a igreja um ano, ou seis, cinco meses, não interessa. E não teve mudança na sua vida, você não encontrou Jesus. Sinto muito. Você encontrou uma religião, um grupo de amigos. Eu quero dizer que quem encontra Jesus muda totalmente. Não é para pior, é para melhor. Ele resplandece a glória de Deus, porque ele se torna um com Deus. Pelo Espírito que é dado a ele. Olha só que interessante, eu provo isto na palavra. Tem gente que diz, eu amo Jesus, eu não vivo sem Jesus. Mas você não vê, é testemunho visível, palpável, de que ele tem Jesus na vida dele. Pessoas que ficam prostradas, que se acomodam a virem na igreja só no domingo. E sabe lá quando há uma oferta, um dízimo. Você acha que isso é cristianismo? Você acha que isso é testemunho de uma pessoa que realmente encontrou Jesus? Outro mau exemplo. Pessoas que já estão anos na igreja e não aprendem a amar. Pessoas que já estão anos na igreja e são anos machucando pessoas, invejando pessoas, inconformado com o sucesso das outras. Será que você realmente conheceu Jesus? Se o seu coração ainda é mau? Se o seu coração ainda não tem arrependimento das más obras? Deixa eu te falar uma coisa. A glória de Deus muda o homem. Conhecer Jesus muda. Eu vejo prostitutas, eu vejo coletores de impostos, eu vejo soldados romanos, eu vejo autoridades que mudaram, largaram tudo, toda a glória dessa terra para viver uma vida santa. Eles não tinham ouro nem prata, mas eles poderiam bater no peito e dizer, eu sou um homem de verdade, eu sou uma mulher de verdade. Eu não sei mais agir com engano, mentira, falsidade, traição, maldade. Porque Jesus nos muda, a comunhão é poderosa. Quem senta na mesa da comunhão com Jesus não é mais o mesmo. Isaías, um homem de Deus, linhagem real, tinha uma chamada de profeta, mas nem ele sabia disso. Olha o que acontece, ele vivia no palácio, tomava das iguarias, bebia o vinho, falava a palavra torpe, envolvia-se com muitas coisas, mas Deus chamou ele. Teve um momento que ele no templo viu a glória de Deus e aquela glória foi canalizada no templo, porque não tem como, irmão, ver glória de Deus em frente de televisão, em frente de TikTok, Netflix. Eu não sei como é que você diz que tem Deus, é mentira. A única hora que você tem Deus, pela misericórdia, quando você entra nesse lugar para ouvir um homem e uma mulher cheio de Deus, que ainda dobra o joelho para Deus trazer avivamento nessa terra. Porque quando Isaías viu a glória de Deus, ele não estava no boteco, nem em frente de uma televisão, e nem na rua, nem no shopping. Ele foi para a casa de Deus, buscar, se humilhar e orar. Quem tem comunhão com Deus, aprende isso. Que todo dia é dia de separação. Isaías se separa, só que ele sempre fazia isso, mas desta vez foi diferente. Porque não era mais um ritual da religião, não era mais uma rotina religiosa. O negócio deu certo, Deus abriu os céus e visitou ele. Isaías começa a ficar tremendo, espantado com a visão. Porque ele começa a ver serafins. E ele fala, ai meu Deus, eu estou vendo serafins. Logo eu, o homem mais pecador da face dessa terra. Porque eu não entendo o crente que acha que não é pecador. Irmão, então tu não tem o Espírito Santo. Porque a primeira evidência de quem tem o Espírito Santo é o convencimento diário que você é um pecador miserável. E necessitado da graça e da mudança que vem pelo poder de Deus e pelo Evangelho. Esse é o sinal de espiritualidade. Espiritualidade, espiritualidade não é dizer, eu sou melhor, eu posso, eu não faço isso. Olha o fulano, fulano está fazendo isso, eu nunca fiz isso na minha vida de crente. Isso não é espiritualidade não, isso é distância de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais pequenininho você se sente. Quanto mais perto de Deus, mais pecador e miserável você se acha. É, é desse jeito. Quem está perto de Deus não tem lugar para a cabeça erguida, a serviço dura. É, porque aquele que muito endurece a serviço será quebrantado sem que haja cura. Sabe de onde vem a palavra serviço? Vem de coluna. Gente soberba não se dobra, só fica assim, ó. Nariz empinado, não ouve ninguém, não baixa para ninguém, não quer Deus. Aí Deus fala, vai chegar um momento que ele vai ser quebrado no meio, não vai ter mais cura para ele. Eu quero ver quem é que não se dobra diante da minha glória. Isaías está no templo e isso é interessante. Porque quando ele vê toda aquela glória e através de uma das vertentes, segundo a história, a teologia, da graça, dos atributos, da personalidade de Deus, a misericórdia, que é chamada no hebraico de reche. Tanto que aquele paralítico foi curado no tanque de Bethesda. Para quem não sabe, o nome Bethesda é Beth-heche. Beth no hebraico é casa. Reche é misericórdia. Então, o tanque de Bethesda se chamava casa da misericórdia. Quando Deus se manifesta a Isaías, ele tem que jogar a cortina da misericórdia. Pergunta por quê? Porque ninguém pode ver a glória de Deus como ele é e permanecer vivo. Então, Deus estende a misericórdia para ele não morrer e ele começa a ver a glória de Deus. Ele vai ver os serafins e ele vai entender que os serafins que estão do lado dele não podiam ver Deus. Porque eles tinham que cobrir os seus rostos. Tamanho era a santidade. Aí ele fala, se um serafim tem que cobrir o rosto para poder estar perto de Deus e eu pecador estou vendo tudo isso. O que está acontecendo? Você vai ver que quando ele é tocado, um anjo desce com a tenaz e vai tocar nos seus lábios e vai dizer assim, que os lábios de Isaías agora estão purificados. Esse purificado é um termo para dizer, você está sendo ungido, consagrado para ser um profeta. Você não vai ficar mais contando piadinha na mesa, descarnecedor. Você não vai ficar mais rindo dos outros, não. Você vai falar da minha salvação. E olha só que interessante, segura aí. Quando ele está vendo a glória de Deus, porque tem gente que diz que vê a glória. Eu senti a glória, eu sou cheio da glória, eu tenho a glória. Eu sou glória pura, glória eterna. Então, a gente fica tudo bem se você é essa glória toda. Mas o homem que viu e experimentou da glória de Deus, a primeira coisa que ele começou a falar foi o quê? Ele vai dizer que, ai de mim, porque meus olhos viram a glória do Senhor. E depois o que ele vai dizer? Ele ouve uma voz, dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual é a primeira coisa que ele fala? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, como é que você disse que teve um contato com a glória, com Jesus, e você não se sente na vontade de ser enviado por Ele? O primeiro sinal de quem tem experiência com Jesus. Ele está dizendo, aquele que tiver uma experiência comigo, venha para o culto sexto, domingo e senta aí. A Bíblia diz isso? Não, porque eu gosto de dizer, qualquer um senta aí. O cachaceiro, o satanista, o falso adorador, você deve botar até um animal aí, ele senta aí e fica quietinho, dependendo da criação. Mas quando ele vê a glória, o primeiro sinal é responder uma pergunta eterna. Quem é que vai por mim? Quem que irá por nós? Isaías, não, eu só vou dar o dízimo e cantar no coral. Vou só para a igreja. Aliás, agora dessa turma dos desigrejados, eu vou assistir culto online. Por isso que eu não coloco muita coisa na internet, porque eu acho uma falta de respeito. Porque até sei, eles querem tomar pela internet agora. Mas sei, não é comunhão? Tua comunhão com o quê? Com material, com viu material? Computador de bolso? Quando ele vê a glória, ele vai dizer, Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem vê a glória de Deus, começa a sentir a necessidade de ser importante na obra dele. Ele quer ser útil. Ele quer ser importante para alguma coisa. Quando participamos da ceia, nós estamos demonstrando, eu tenho comunhão com Jesus. Fui transformado. E eu estou encerrando a palavra aqui hoje. Esse sentimento, ele tem que vir no nosso coração. Por quê? Porque Jesus mostra como Deus nos amou. Como Deus nos ama. Você vai perceber que tudo que ele fez a ponto de dar a sua própria vida. Porque a cruz não era para mim, não era para você. Ele aceitou a cruz. Ele fez com que a cruz não fosse para mim e para você. Mas nós sabíamos que nós merecíamos, sim ou não. E é porque você é crente, você não merece a cruz ainda. Instrumento de suplício, estáuros no grego. Você acha que diante da lei de Deus nós não somos transgressores? Somos. Mas nós temos vida porque alguém deu prova de amor. Então quando você vê esse memorial, ele diz assim, fazer isso tem memória de mim. E o autor vai dizer também que fala, façam isso até que eu venha. É o que eu estou pregando que você não ouve mais, que entrou com o michão no ouvido. Jesus a qualquer momento está voltando para arrebatar a igreja. Os sinais já estão todos aí. Os mundos, enfermidades, crises, olha a situação política. Olha a tecnologia. Tudo agora é um computador. O sistema unificador do anticristo. Quando que na minha época, para fazer alguma coisa, eu tinha que ter carteira virtual? Banco virtual. Você vai fazer, registrar uma ocorrência na polícia agora, é ocorrência virtual. As vacinas estão aí. Eles estão coletando todos os dados mundiais. Para que ninguém possa fugir da implantação do reino do anticristo. A dependência é cada vez maior desse sistema. E a Bíblia vai dizer que na época do chip da besta, você só vive e come se tiver ele. E as pessoas não estão percebendo, irmão, que a palavra está se cumprindo. Lockdown. Quarentenas. Você está pensando que, ah, foi só um corona. Daqui para frente vai ser assim o mundo, nunca vai ser mais o mesmo. Acorda o mundo de bordo. Volta para Jesus, porque ir para a igreja não é sinal de estar em aliança com Deus. Até para comer. Na minha época, você saia para comer. Hoje você depende de um sistema virtual para comer. Então, Jesus vai dizer através do texto, vocês têm que lembrar do que eu fiz. Por que aceita? Porque tem gente que esquece de Jesus, irmão. Aceita ele, mas esquece dele, esquece quem ele é, esquece o que ele pode fazer. E a gente acaba esquecendo mesmo, porque o mundo está aí. E só tem uma missão. Afastar você de Deus. Qual o seu pior inimigo? Você só tem dois. Você mesmo e o mundo. Porque o príncipe deste mundo é Satanás. Então, assim é para você lembrar que você tem um Deus e tem que ter uma aliança com Ele. Você tem que fazer aquilo que o mundo ensina a fazer. Vigiar e orar. E pregar. Aí você aceita Jesus. Você não quer vigiar, você não quer orar, você não quer pregar. Você não aceitou Jesus, irmão. Irmão, porque eu vejo um monte de gente fazendo coisa errada. Não, muita, muita gente não. Também estou exagerando. Mas eu sei que tem muita. Mas eu vejo algumas pessoas fazendo tudo errado, dizendo que é crente, irmão. Ainda pega o Facebook e fica cantando o hino evangélico. Eu falo assim, Deus, esse hino não é teu filho, não. Porque um filho de Deus, irmão. Deus não deixa você fugir do caminho, Ele te pega. Se você diz que é crente, faz o que quer e não tem disciplina de Deus. Está errado. Está errado. Não tem como. Se você é filho de Deus, irmão, você sai da linha. Aperta. Dói, meu filho. Vem mesmo. O negócio é cruel. Eu lembro do profeta. Está vendo essa linha aqui? Ah, linhazinha retinha, toque. Pois é, assim tem que ser a tua vida. Porque se sair fora assim, é cova. Você está entendendo? Então você não vai na onda desse povo não, que eles estão servindo de pedra, de tropeço para te derrubar. Tem crente olhando para a vida de gente que não é para olhar e fica. Ah, é, né? Ele é crente. Toma uma servazinha. Toma uma cachaçinha e vai para a igreja com a esposa e está tudo bem. Ah, eu vou fazer também. Ah, ele é crente. Estava com uma semana passada, essa semana já está com outra. É, irmão, a gente está indo da igreja para ficar fornicando aí. Aí você olha para ele. Ah, ela saiu da igreja e está fornicando. Eu vou fazer também. Irmão, se ela está fazendo isso e não está sentindo remorso, temor. Não tem aperta, não é filho de Deus, não. Quem é de Deus, está pisando fora, começa já. E dependendo do amor e do propósito que Deus tem contigo, é rapidinho que ele... É rápido. Então, sua comunhão tem que ser com Jesus. Você tem que lembrar quem ele é e o que ele quer de sua vida. É igual o demônio que está nessa terra que nós temos visto que tem servido, irmão, na vida sentimental. Colocando um ímpio para casar com o crente, para destruir o crente. Irmão, não é só um caso não, são muitos. E eu estava conversando com um amigo meu, crente. Ele falou assim, rapaz, meus amigos que faziam trabalho comigo aqui. Veio me falar aqui, queria fazer um negócio, estava sem dinheiro. E separou da mulher. E agora arrumou uma mulher que não é crente, com quatro filhos. E está na tribulação danada. E eu falei para ele, como é que esse negócio de você ser crente, casar com a mulher. Mas a mulher disse que não é crente. Não, mas é porque ela é gente boa. Irmãos, isso aqui é sério que eu estou falando. Deixa eu falar uma coisa para você, eu quero encerrar a mensagem. O crente... Ei... Estou aqui, olha. Fazer isso em memória de mim. Eu estou lembrando das coisas de Deus que a gente esquece. Mesa da lembrança. Ei, fazer isso para lembrar do que eu pedi, de quem eu sou, de como eu quero você. Fazer isso em memória. Do que eu fiz por você. E você não pode jogar fora esse sacrifício. As pessoas, os crentes estão querendo ficar bem com o mundo. Mão, isso é uma realidade. É uma reclamação por causa de prova. O cara não olha que ele está salvo. Ele está olhando para a luta. Então, o que ele quer, Gabriel? Não me importa a salvação. Eu quero ter dinheiro e ter as cores dessa terra. Os apóstolos, eles não estavam nem aí para o que o mundo pensava ou deixava de pensar. Eles não queriam o conforto do mundo. Eles queriam estar bem com Deus. Sabe onde é que a igreja do século XXI está errando? Você não quer estar bem com Deus. Você quer estar bem com o mundo. Você quer estar bem na sua vida. Ah, eu quero ter a vida sentimental legal. Quero ser feliz. Quero ser feliz. Quero ter dinheiro. Se para isso eu tiver que abandonar a fé, estou dentro. Eu não estou mentindo. Eu estou vendo um povo que quer estar bem com o mundo. Gente que está envolvido com o ímpio, mas porque por estar envolvido com o ímpio está tudo legal. Está todo mundo feliz. Tem o que quer. Ele está de boa. Deus não te chamou para ficar de boa com o mundo. Deus te chamou para ficar de boa com Ele. Ainda que a tua vida esteja uma tribulação. Ainda que você esteja passando um deserto, uma prova. O que você tem que saber é o seguinte, eu estou de boa com Deus. Acabou, o resto é resto. Sabe por quê? Porque na hora que a cobrança vem, que o bicho pega, se você não estiver assim com Deus. Já era. Na hora que o negócio vem, que você vem e clama a Deus. Aí Deus, eu? Você não está de boa comigo, rapaz. Por que você está me chamando? Os apóstolos eram torturados, apanhavam, humilhados, desprezados. Eles não estavam nem aí. Porque o negócio deles era estar bem com Jesus. Para que quando chegassem aquele dia, eles não fossem pegos de surpresa. Até que o Senhor venha. E eu fecho aqui. Até que ele venha. Isso é o arrebatamento. Você tem que fazer parte. Você tem que lembrar dele. Você não pode esquecer dele. Ah, mas eu sou crente desde pequeno. Tem que continuar lembrando até grande. Sabe por quê? Porque a mesa da ceia é a aliança de redenção. Porque representa o sacrifício da cruz. Não tem outra coisa que te redime diante de Deus. Eu estou fechando aqui. Sabe o que é redenção? O termo grego vai falar sobre a questão de um escravo. Que a vida dele pertence a um Senhor. E alguém chega e fala assim. Mas eu quero ele. Eu quero ela livre. Aí o patrão. O opressor fala. Não, eu tenho um documento aqui. Que diz que essa pessoa é minha escrava. E eu posso fazer com ela o que eu quiser. Mas aí vem alguém e fala assim. Mas o que eu posso fazer para comprar ela de você? E dar liberdade a essa pessoa. Aí o escravizador vai dizer. Tem um preço. Redenção é resgatar mediante preço exigido. Você fica nessa graça aí. Ah é, eu estou vivendo a graça. Porque você está esse crente desconcertado. É graça. Essa é uma graça que não tem graça. Sabia? Não tem graça nenhuma isso aí. Essas religiões pseudos evangélicas. Que estão pregando uma graça. Que você pode ser do jeito que você quiser. Jesus te ama. O céu é para todos. E você não tem graça nenhuma. Porque nada é de graça. Porque como é que eu vou falar que é de graça. Se redenção significa resgatar mediante preço exigido. Então Jesus, ele entra na história e fala assim. Qual é o preço? A lei diz que tem que ter derramamento de sangue. De um inocente no lugar do pecador. Isso é fazer memória dele. Aí Jesus fala. Então eu pago esse preço. Aí alguém diz. Mestre. Tu vai dar a sua vida? Não. Eu não permitirei. E ele vai dizer. Arreda-te de mim, Satanás. Porque cogita com as coisas dos homens. Pedro. É uma humanidade que está em jogo. Me peça para. Não entregar a minha vida. Jesus entrega. Sangue inocente é derramado. E o diabo cai no laço de Deus. Você acha que só o diabo arma laço? Não conhece a Bíblia. Deus arma laço também. Contra o inimigo das nossas almas. Sabe o que aconteceu? O diabo tinha permissão de derramar sangue pecador. Mas nesse dia o sangue não tinha pecado. Aleluia. Aí. Por fraqueza de doutrina. E eu não julgo ninguém. Porque. Às vezes para você entender uma. Uma equação teológica tão complexa. Você tem que ter um esforço. Muitos não querem. Não tem condição. Mas. Há. Alguns que pregavam que o diabo. Ficava rindo. Né. Ele foi para a cruz. Bem feito. Bem feito. Isso aí. Irmão. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz. Que o diabo. Ficou. Desesperado. Cada martelada. Ele dizia. Não. Coroa de espio na cabeça. O diabo. Não. Quem ria eram os homens. Tem vezes que o homem é pior do que o diabo. Quem dizia crucifica bem feito. Eram os homens. Você acha que tudo é o diabo irmão? Às vezes o mineirinho estava lá. Aí o diabo. Achou o diabo triste. Debaixo de árvores. Assim. Chutando assim. Pedra. Aí o mineirinho. Ah diabo. Por que você está aí triste. Cabeça baixa. Estou triste com esses crentes. Ah. Mas você está triste com os crentes. Tem que estar triste mesmo. Os crentes. Cheio de poder. Manda fogo. Te expulsa aí. Fala o que quer. Faz você estribuchar no chão. Na igreja. Não. Se fosse tudo bem. Estou triste. Porque os crentes. Tudo que eles fazem de errado. Fala que fui eu. Então o diabo não ria. Os demônios não riam. Eles ficavam desesperados. Quando a cruz foi levantada. O diabo não. Mais uma profecia se cumpriu. O diabo está apavorado. Porque todo pecador. Quando morre o salário. Do pecado é. Morte no original da Bíblia. É corrupção. Por isso que. Pedro. Em Atos. Cheio do Espírito Santo. Vai falar que. Deus não permitiu. Que o seu santo. Vesse a corrupção. Porque ele não tinha pecado. Então todo mundo que. Morria. Como é que o diabo. Levava para o Hades. Alma. Porque você não dá valor. De estar em uma igreja dessa. Mas tem gente que morreu aqui. De acidente. Não tem Jesus. Os demônios chegam. Leva para. Para o centro da terra. Isso é sério. Uma hora dessa. Quantos? E você acha que. Não é importante. Pregar a palavra. Quantos. Estão indo. Gritando. Ah. Eu queria uma chance. E os demônios rindo. Acabou. Lance ele no vale da sombra da morte. Ele anda até caindo no abismo. Que não sabe quando. Que vai parar de cair. Porque você não é o corpo. Você é uma alma. Vivente. Todo mundo que morria. A morte. Que é um anjo. De juízo. Olhava e via a corrupção. Que no corpo físico. Se manifesta como uma bola verde. Que começa a crescer. Estourar no corpo. E sai o vermes dessa bola. E começa a comer o corpo da pessoa. Você sabe disso. Não sabe? Quando ele olhava. Ele via a corrupção. Dizia. Esse aqui é pecador. Pode levar. Milhares e milhares de almas. Morria. Esse é pecador. Leva para o Hades. Aí separava. Sem salvação para um lado. Salvos. No seio de Abraão. Mas no Hades. Porque é pecador. E a chave estava na mão dele. No diabo. E. No meio. Um grande abismo. A qual Lázaro e Rico falavam. E Abraão dizia. Não dá. Ô Rico. Para você vir para cá. Sabe? E ele vindo aí. Para dar um pouquinho de água. Para você. Inclusive na vida. Ele pediu água. Tantas vezes. Você não deu. Porque tem um abismo. Entre nós. E esse abismo. É onde estão presos. Os anjos. Caídos. Mais terríveis. Que existiram. Que serão soltos. Nos tempos do fim. E o diabo está. Louco. Porque quando. Jesus. Expira na cruz. Ele manda a autópsia dele lá. A morte. Vai lá a morte. Esse cara era santo. Não tive legalidade. Para matar ele. A morte chega. Começa. Procurar corrupção. Não acha. Vamos lá. Conjecturar. Estou fantasiando. Mas eu estou sendo didático. Para explicar. O que você vai ler na bíblia. E não vai entender. Aí a morte. Fala para o mensageiro do diabo. Fala para o seu chefe. Lá. Tem pecado aqui não. Não tem corrupção. E aí. E aí. Você não pode levar ele para baixo. Isso é o que a bíblia ensina. Nada de o diabo sorrindo. Gostando. Fazendo festa. Tá. Diabo com medo. Chorando. Esperneando. E os demônios. Ah. Só de ver a glória dele. Irmão. Um endemoniado. Só de ver ele. Começou a gritar. Ah. Que temos nós contigo. Queimou tudo. Aí fala. Que tenho eu contigo. Olha só. O que tinha no Gadareno. Marcos 5. Legião. Jesus falou. Para cima de mim. Mentindo. Que tenho eu. Tem quase uns mil aí. Ou mais. Ele fala. Que tenho eu. Jesus. Que tenho eu. Não. Qual é o teu nome? Tá bom. Desculpa. Legião. Somos muitos. Os demônios. Que vai ser da gente. Agora. Porque os demônios conhecem a Bíblia. Todas as profecias de juízo contra Satanás e os demônios. Estavam em Cristo. Como eles conhecem mais do que eu e você. Eles têm mais temor do que eu e você. Esse foi o dia que eles ficaram. É ele. Aí o diabo não vê isso aí morte direito. A morte. Eu já vi. Não tem como levar ele. Não tem pecado. E Deus só te deu autoridade para levar o pecador. Aí imagina o diabo. Não. Mas olha. Olha. Eu não sabe o que é primeiro. Eu nem com foice estou mais. Porque você não sabe porque Paulo falou do. Da foice do aguilhão. Né? Ó morte. Onde que está o teu aguilhão? Vou te ensinar hoje. O ladrão morrer. Está lá para morrer. A morte está esperando. Porque todo mundo que morria ela vinha. A Bíblia diz Eclesiastes 12. Que a vida é um fio de prata. Então a foice corta o fio de prata. Acabou o fôlego. Aí tem três. Dois ladrões e Jesus no meio. Aí ele é o primeiro que morreu. Vem e... Aí a morte está olhando para Jesus. Que a foice. E Jesus não morre. Quando Jesus está dizendo assim. Pai. Em tuas mãos entrega o meu espírito. Você não entende a Bíblia. Ele está dizendo assim. Eu morte. Tu não tem como me matar. Se eu não sair daqui. Nós vamos ficar aqui. A eternidade aqui. Vai entrar. Vai sair geração. Eu vou falando para a tua cara. Você não pode me matar. A morte foi tentar. Vamos ver se é verdade. Na hora que a morte bate a foice. No fio de prata de Jesus. O que acontece? Quebra a foice. Quem viu isso? Paulo. Porque Paulo quando vê a morte. Fala. Vocês ficam fazendo tatuagem. Com essa morte. Com a foice. Vocês não sabem o que aconteceu. Alguém quebrou a foice dela. Tem que fazer tatuagem. Com a foice quebrada. Porque ele é o autor da vida. Aleluia. Ele. Eu estou falando de ti Jesus. Porque hoje é teu dia. Né? Do homem. Né? De casa. Carro. É teu. Aí a morte. Você está vendo? Nem foice. Só tem mais. Sabe por que a foice foi quebrada? Porque Jesus falou o seguinte. Por causa de mim. Quem crê em mim também. Não tem foice para ele. Aquele que crê em mim. Ainda que esteja morto. Viverá. Diz João. Então o diabo está tremendo. Todo mundo nervoso. A Bíblia vai dizer irmãos. Que houve trevas. Porque Jesus era o corpo. Quem estava dentro dele era o Cristo. Olha só o que Jesus fez. Isso é coisa de filme. Filme de Deus. O corpo está na cruz. O Espírito de Cristo. Que é o Espírito Santo. Porque a profecia diz em Isaías. Que viu a glória. Que ele viu o Emmanuel. Que a tradução portuguesa. Diz que é Deus conosco. Mas a tradução literal é. É Deus dentro de. Então Jesus é Deus dentro da gente. Jesus vai fazer o seguinte. Ele vai falar assim. É morte. Você não pode me matar. Então eu vou ter que sair. Eu vou deixar esse corpo aí. Só três dias. Mas eu vou pegar ele de novo. Aí ele fala. Morte. Você não me mata. Mas Pai. Em tuas mãos. Entrega o meu. Espírito. E expirou. A alma de Jesus. Foi no. Hades. Pregar os três dias. Para os salvos. E para os não salvos. E para os anjos caídos. Dizendo para os ímpios. E para os anjos caídos. Acabou. Vocês não creram? Noé. Matusalém. Os antigos. Aqui sou eu. Eu vou julgar vocês. E para os salvos. Que estavam lá no Hades. Sabe o que Jesus fez? Ai meu. Eu tinha tanta gente boa lá. Além de Abraão. Tinha. Isaías. Jeremias. Moisés. Arão. Lá. Eu fui um pouquinho lá. E voltou. Tinha muita gente boa. Aí Jesus falou assim. Vocês. Sabe o que aconteceu? A chave agora é minha. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Que eu vou levar vocês. Tem uma mesa de ceia. Lá. Prepare. Abraão. Você viu ou não viu essa mesa? Abraão. Vi. E. Quando a gente conversava junto. O Senhor mostrou. Pois é. A mesa é para todos vocês. E alguns ainda que virão. Do oriente e do ocidente. Jesus vai chamar. Os salvos e o cativeiro com ele. Aí você fala que teve chute no diabo para tomar a chave. Não. A chave foi dada no momento que ele foi na cruz. Aí a Bíblia vai dizer que muitos mortos ressuscitaram naquele dia. Sim ou não? Em Mateus. Hã? Saíram das tumbas. Não foi? Começaram a andar. Saíram do sepulho. Começaram a andar. Não foi? Sabe o que aconteceu? Aqueles mortos. Eles iam entrar no ar. Só que Jesus estava fazendo um regaço lá. Aí sabe quando você vai na loja. Que vira a plaquinha assim. Diz. Está fechado? Os mortos que morreram naquele dia não podiam entrar porque Jesus, a luz estava lá. Aí, eu imagino alguém dizendo, Jesus, os mortos que morreram hoje, está até sempre e manda voltar. Hoje não é dia de morrer. É isso, Jesus. Hoje é dia de vida. Até quem morreu vai viver de novo. Aleluia! Imagina os mortos lá de novo. O que está acontecendo? Não sei não. Só sei que eu fui em um lugar e estava fechado e mandaram voltar. E eu estou aqui. Bíblia. Não é para incrédulo, para murmurador. Para invejoso, não. É para quem crê. Aí a Bíblia diz que houve trevas. Eu li isso tantos anos da minha vida. Você leu também, né? Houve trevas sobre toda a face da terra. Não foi no momento que ele estava na cruz? O que é aquilo ali? Cortina de Deus. Pergunta por quê? Porque o teu inimigo, ele habita nas regiões celestes. O que os anjos fizeram? Botaram uma cadeira para Satanás sentar. E... Deus disse assim, vai ter um espetáculo agora. O diabo é um espetáculo? Só que quem está na terra não vai poder ver. Vai ser muito feio. Deus passa a cortina, quem está na terra não vê nada. Mas a Bíblia vai dizer que ele... desponjou... os principados. Você não conhece essa palavra. A surra foi tão... Cada trovão era um demônio levando peia. Perdendo cabeça. Saindo queimado, esturricado. E os anjos bagaçando. E Jesus fala, pega todo mundo. Senta o aço. Nunca houve tanto demônio lascado e destruído como nesse dia. Muita gente, Satanás, perdeu domínio nesse dia. E aí no terceiro dia, o que acontece? O espírito que nesse momento estava lá sendo honrado, recebendo sete de justiça, óleo de alegria, Hebreus 1, volta junto com a alma para o corpo. E quando as mulheres vão de manhã, cadê eu? Acha o jardineiro. Essa é para as mulheres da glória, né? Sabe por que as mulheres eram pagas na cultura judaica para chorar diante dos funerais? Era uma profissão feminina. Porque a cultura queria dizer toda vez que Eva trouxe a morte para a terra quando pecou. Quem trouxe a notícia de morte? Eva! Quem pecou e trouxe o pecado? Eva! Tanto mais que alguém morria, bota uma Eva para chorar. A gente paga, mas vocês vão chorar para lembrar que foi vocês. Vocês saíram levando notícia de morte para toda a terra. Aí Jesus vem como jardineiro, porque a notícia foi essa. Vocês levaram a notícia de morte e tirou a gente do jardim. Aí Jesus vai ter que consertar isso também, né? Ele podia aparecer como o Power Ranger. Ô Ítalo. O Chaves, o Chaves, o Chapolin, quem me quisesse, ele era Deus, não é? Porque ele apareceu como jardineiro. Tá lá. Ela hortelã, o jardineiro, vocês viram que puseram o mestre. Daqui a pouco ela começa a sentir uma coisa estranha e fala, é o senhor? Sou. Ela vai abraçar e fala, não, não me toque, não me detenhas. Porque ele estava com a alma de muitos santos para levar com ele. Tenho que chegar puro para cumprir o sacrifício. Não me detenhas, Maria. Não toque, você não sabe o que está acontecendo. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu andei muito com o Pedro, não foi? Sim, senhor. Com o João andei? Andou demais. Vocês deram assim. Pois é, mas sabe quem vai dar a notícia de vida, de ressurreição? Você. Você que a mulher não foi chamada para levar fofoca, contenda de visão. Foi para falar de vida e de esperança em Jesus. Porque a mulher é o tipo da igreja, que anuncia a salvação em Cristo Jesus. Agora, Maria, dá a notícia certa agora. Ela vai contar para todo mundo, que ele ressuscitou. Ele deixa que fazer isto em memória de mim. Ele inaugurou o altar do incenso original. Sabe quem movia a plataforma do trono de Deus? Antes de Jesus? Os querubins. Leu Ezequiel? Nas rodas, movimentando o trono. E os querubins moviam o trono de Deus. Quando Jesus veio para a terra, mudou a lei. Você fica achando, não é porque o pastor manda dar glória. Porque a bispa nasceu e falou, dá glória, querendo dar glória. Eu dou dar glória, porque tu não conhece Bíblia. Porque quem movia a glória de Deus, era o Espírito Santo com os querubins. E os querubins eram melhor que nós. Porque os querubins, quando o Espírito Santo falavam, dá glória, eles davam glória. É porque uns são guardadores da santidade, serafins. Querubins guardadores da glória. Então os querubins com o Espírito Santo lá na roda. E a roda mexia. E quando o Espírito que estava na roda ia para o lado, os querubins juntando glória. Aí tinha hora que eram os querubins que o Espírito ia atrás deles. Porque quando o crente é cheio do Espírito Santo, quando ele é muito íntimo, não é só o Espírito Santo que fala e ele obedece. Na hora que ele fala, o Espírito Santo gosta e obedece também. Aí Jesus troca de lugar. Fala, ei, eu estou subindo para o Pai, mas você é o Consolador. Sai daí dos querubins e vem para a terra. E o que vai acontecer agora para mover o céu? Quem vai mover o céu? É você, Consolador. Dentro da minha igreja que te adora. Eita glória! É acho que o diabo tem que engolir saco! Cadê a igreja que adora o Senhor? Agora o Espírito Santo está dentro de mim, de você, movendo o céu. Toda vez você dá glória, canta, né? O louvor do Senhor, né? Como é que foi aquele cantado no monte mesmo? Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé é... Quando você faz isso, o trono começa. Aí o trono fala, eu estou sendo movido para ir lá no Brasil. Uma cidade ceilândia, em Brasília, numa igreja chamada IPMA, porque o negócio está bom. Vamos para lá. Aí os anjos tudo vai junto. E você? Que os céus fechados se abram. Aí os demônios que ainda restam, os espíritos malignos, para os teólogos, né? Que ainda restam, tá? Começam a sair da frente. Porque quando a glória vem naquela escuridão, sai tudo voado. Eles falam, vamos sair daqui porque nós vamos ser alvejados. Porque é glória que sobe, é glória que desce. Então é melhor sair da frente, porque o céu está se abrindo. E aí você está lá. Que os céus fechados se abram. Teu reino. Aprendi, né? Mover a nossa. Olha o lembrando de Jesus. Está em Deus. Aí você está cantando para Jesus. Você está lembrando de Jesus. Você está fazendo tudo isso em memória de Jesus. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai te visitar. Uma cometida de anjos para ver o espetáculo. Aí Jesus fala para os anjos. Está vendo? Foi isso que eu mandei. Que eles fizessem isso até que eu venha. Então se você está pensando que é hora de parar, pensou errado. Tem muito caminho para a gente andar junto, não é verdade? Quem concorda comigo? Que nós temos que lembrar que temos uma missão ainda nesta terra. E nós vamos lembrar agora. Participando da mesa ou não, você sabe disso. Se coloque de pé quem for ceiar. Aleluia. Deus está aqui. Todos são membros que vão ceiar. Então não precisa falar mais nada. Você está fazendo o curso. Porque, ah, passou no topo. Porque é rebelde. Porque o curso é para toda igreja. Então, o EMUH já ensinou que é ceia. Preguei aqui só para a gente adorar. Então eu não vou falar nada. Eu só vou orar. Você já sabe o que é. Deus, nós te agradecemos. Está aqui, meu pai. A representação do teu sacrifício. Teu corpo. Teu sangue. Nós te agradecemos pela redenção. Fomos comprados por esse preço. Teu nome é glorificado. Nós te amamos. Estamos aqui te exaltando. E eu profetizo que aqueles que estão aqui nesta noite. Participando ou não. Desta ceia receberão vida. Vida abundante. Renovo. Restauração. Dos sonhos. Da saúde. Da alma. Dos projetos. da glória do Senhor na vida deles. Pode passar. Se se abra. Teu reino vem a mover. A nossa fé e esperança está em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abra. Essa é uma coisa que você sabe, né, irmão? Então canta. Teu reino vem a mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Obrigado. Nós temos uma aliança com Ele. Nós somos membros de uma grande família. Adore o Senhor. Cadê o pralho da igreja, irmão? Pelo amor de Deus. Hoje é noite de alegria. Que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que o teu reino vem. Eita, Jesus. Que o teu reino vem. Receba. Receba. Nossa fé está no nosso Deus. Vai adorando, hein. Que se abra os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Grande Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Que o teu reino vem. Que o teu reino vem a mover. Nossa fé está no nosso Deus. A nossa fé e esperança está em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Que o teu reino vem a mover. Que o teu reino vem a mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Meu reino vem a mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Para a gente encerrar aqui hoje. O que você está recebendo aqui o mundo não te dá. Amém? Quem é grato por isso diga graças a Deus. Quem tem uma aliança com esse Jesus. Levanta a mão. Eu não perguntei se você é perfeito. Se você é pecador. Se você está fraco. Se você está forte. Eu não perguntei se você é perfeito. Eu estou perguntando. Quem tem uma aliança com Jesus. Levanta a mão. Vou melhorar a pergunta. Eu não quero saber o que você fez no verão passado. Eu quero saber se você reconhece que Jesus é o teu salvador. Que ele te salvou na cruz. Que ele te amou primeiro. Levanta a mão. Se tem alguém que não sente isso. Se tem alguém que não sente isso. Mas quer fazer uma aliança. Ou renovar a aliança. Tem que ser agora. Seja agora ou cálice. Durante este culto. E ore a Deus para você ter oportunidade para chegar até sexta-feira. Tem alguém. Se não. Mão para cima. Eu sei que nós estamos passando por aflições aqui. Tem gente que está passando luta por causa de uma enfermidade. Uma privação financeira. Mas deixa eu te falar. Em todas essas coisas você é mais do que vencedor. Sabe por quê? O lugar que está preparado para você. Compensa tudo. Quem está passando luta aí da glória é Deus. Se eu te falar que isso não importa. Sabe por quê? O que importa é que você está no evangelho. Quem está no evangelho tem tudo. Tem uma vida aqui reconciliando nessa noite. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu já já vou fazer oração por você. Mas se a bispa não vai dar nenhuma consideração. Ou vai? Vou passar para ela. Mas seja um cristão completo. Amém? Eu sei que você é fiel no dízimo. Na oferta. Sabe o que a obra precisa. Sabe que tem que ser valente mesmo. Mas é muito mais do que isso, irmão. É ter compromisso com a sua igreja. É estar aqui cansado ou não. Sorrindo junto. Chorando junto. Mas é para estar junto. E eu quero dizer para o Ítalo aqui. O que eu preguei hoje, jovem. É que vale a pena todo esforço para estar com Jesus. Você não depende de família, de parente, de amigo para estar na igreja. Isso tem que ser uma escolha sua. Você está entendendo? Deus está visitando o teu coração. Deus prova todos nós. Eu sei que às vezes para a gente seguir Jesus a gente se sente ferido. A gente se sente só. A gente fica confuso. É tanta voz na nossa cabeça. A gente não sabe se a gente está fazendo certo ou não. Quem está certo e quem não está. Mas sabe o que Deus mandou para dizer para você hoje? Que o amor dEle por ti é muito grande. E sabe o que Ele espera de você? Que você caminhe com Ele. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu pensei que algumas pessoas iriam comigo. Baixinho. Isso é profecia. Obrigado. Eu pensei que muitas pessoas iriam comigo. Só que eu estava errado. E sabe como é que eu acabei vindo para a presença de Jesus? Sozinho. Eu falava para um amigo, o amigo falava, eu não. Teve um preferido para Macumba. Doeu. Eu falei, poxa, mas eu já não tenho família. E aqueles que eram minha família agora estão me desprezando. Mas toda vez que eu sentava nessa igreja, ou na igreja, não tinha uma vez que Ele não me abraçasse e me consolasse. E dissesse para mim, você não está só. Então sabe o que Jesus está dizendo para você? Você não está só. Eu estou contigo porque você é meu filho, você é um salvo. Você é a minha igreja, você é parte do meu corpo, você é um comigo. Aonde você vai, eu estou com você. E o Senhor visita o teu coração. Sabe por quê? Quando Ele levou a cruz, Ele estava dando o exemplo para mim e para você, igreja. Ele estava dizendo, se você não renunciar ao prazer, pessoas, conforto para me seguir, você não é digno de mim. Eu vejo uma cruz no teu ombro. E o Espírito Santo está dizendo, leva a tua cruz. Porque ela é a ponte que vai te ajudar a atravessar para o outro lado. Eu queria que Ele viesse aqui à frente, algum jovem cheio do Espírito Santo fizesse uma oração por Ele. Quem não participou da ceia, pode participar. Pode participar. Nós já estamos encerrando. Deus está curando Ele, Deus mandou dizer isso para Ele. Ele prova quem Ele ama. Deus fala, não desista, a chamada é com você. Deus não chamou seu pai, não chamou sua mãe, não chamou seu irmão, não chamou sua avó, chamou você. É você que Ele te chamou e é você que Ele derramou os dons para ministrar louvor para Ele. Então seja valente. Porque depois de uma grande prova, vem uma grande vitória. Por amor a ti, Deus vai fazer algo muito grande que você tem pedido nas suas orações. Levanta a cabeça, seja valente. Eu não te vejo como um jovem ou uma criança, eu vejo você como um homem de Deus. Seja forte, valente, porque Deus é contigo. Ore por Ele. Eu vou fazer oração de reconciliação, vocês podem louvar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és chico de louvor. Tu és chico de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Entre em ti eu irei. Entre em ti eu irei. Pois eu sei que vivo estás, e o dia voltarás. Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. 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 A nossa luz. Tu és Jesus. A nossa luz. Tu és Jesus. A nossa luz. Vem Jesus, vem Jesus Mara data, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Mara data, ora vem Senhor Jesus Isso que é a vontade de Deus, irmão Que as pessoas se arrependam, se humilhem E sejam restauradas para andar com Jesus Você é de Jesus, você não é do mundo Ele te pegou primeiro Adore a Ele, agradeça Jesus, Mara data, ora vem Vem Jesus, vem Vem Jesus Mara data, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Mara data, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, vem Jesus Mara data, ora vem Vem Jesus, vem Jesus Mara data, ora vem Quem pode bater palma pra Jesus Mara data, ora vem Jesus